Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Volkswagen Saveiro 2019. Por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal. Vai nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Volkswagen Saveiro 2019 chega nas versões Robust Cabine Simples, Robust Cabine Dupla, Trendline Cabine Simples, Cross Cabine Dupla, Pepper Cabine Estendida e Pepper Cabine Dupla. E pode ser comprada nas cores Prata Sirius, Branco Cristal, Azul Ravena, Preto Ninja ou Vermelho Flash. A Saveiro 2019 chega com motor 1.6 com 104 cavalos de potência com etanol e 101 com gasolina. Tem 15,6 kgfm de potência com etanol e 15,4 com gasolina. Faz em média 7,5 km por litro na cidade com etanol e 8,8 na estrada. Enquanto que com gasolina é 10,8 km por litro na cidade e 12,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 182 km por hora. Na versão Cross, o motor tem 120 cavalos de potência com etanol e 110 com gasolina. As medidas da Volkswagen Saveiro 2019 são 4,47 metros, entre eixos 2,75 metros, largura 1,71 metros, altura 1,56 metros. Tem um tanque de combustível para 55 litros e a capacidade de carga é 715 kg. Vem com transmissão manual de 5 velocidades, rodas de 15 polegadas, freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Direção hidráulica. Principais itens de série da Saveiro Cross Cabine Dupla 2019 são ABS com função off-road, controle eletrônico de estabilidade, distribuição eletrônica de frenagem, paletas de limpador do para-brisa com melhor performance, alerta de frenagem de emergência, assistente partida em subida, computador de bordo, sistema de alarme com comando remoto, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, piloto automático, indicador de controle de pressão, dois airbags, duas luzes de leitura dianteiras e duas traseiras, quatro alto-falantes e dois tweeter, alerta sonoro e visual para não utilização de cinto segurança do lado do motorista, alça de segurança no teto do passageiro, antena no teto, ar-condicionado com filtro de pólen e poeira, bagageiro longitudinal no teto, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro para três ocupantes com três apoios de cabeça, barra de apoio para carga no teto, chave tipo canivete, cinto de segurança dianteiros com preto acionador, cinto de segurança traseiros de três pontos para três ocupantes, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, console central com porta-copos, câmera de ré, desembaçador do vidro traseiro, espelho retrovisor interno anti-ofuscante, espelho retrovisor externo eletricamente ajustável com função TIT-DOM do lado do passageiro, espelho retrovisor externo com luz de indicador de direção integradas, faróis auxiliares com tripla função, neblina, longo alcance e conversão estática, freios a disco nas quatro rodas, gancho para amarração de carga e capota marítima, grade protetora na janela traseira, iluminação da caçamba, janelas traseiras basculantes, lanterna de neblina, lanterna traseira escurecida, backlight, moldura lateral cross, para sol com espelho e iluminação motorista e passageiro, pedaleiras esportivas, porta revistas nos bancos dianteiros, revestimento dos bancos em couro, sensor de chuva e crepuscular, sistema de som Talk Screen, Composition Touch com Ape Connect, suporte para celular, tapetes em carpete, tomada de 12 volts, travamento elétrico das portas, vidros elétricos e volante multifuncional revestido em couro com comando do sistema de som. A Saveiro 2019 versão Robust Cabine Simples sai a partir de R$ 50.540,00, já a versão Robust Cabine Dupla sai a partir de R$ 63.270,00, a versão Trendline Cabine Simples sai a partir de R$ 62.040,00, A Saveiro Cross Cabine Dupla sai a partir de R$ 82.180,00, já a versão Pepper Cabine Estendida sai a partir de R$ 72.610,00, a versão Pepper Cabine Dupla sai a partir de R$ 75.970,00, então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito da Saveiro 2019, a sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha dessa Saveiro, eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada tá, é só clicar no vídeo e assistir, se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada, inscreva-se em meu canal, dá uma curtida aí no YouTube ok, a gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade, clique no sininho para você estar recebendo notificações de novos vídeos do meu canal, brigadão!